Docepan em ritmo de festa junina, Rogério? É isso aí, na Docepan você encontra a maior variedade de produtos para a sua festa junina. Muito bem, com preço imbatível, essa aqui, a Paçoquita, com 65 unidades. Apenas R$ 11,95. Aqui, olha, com quantas unidades? 50? É doce AB, com 50 unidades por R$ 10,90. Muito bem, aqui você encontra uma variedade de doces, seja uma pequena ou uma grande comemoração para funcionários, para empresas, né? É a oportunidade de você, empresário, fazer uma festa para seus colaboradores. Muito bem, olha quantas opções, Maria Mole, né? A Paçoquita branca, né? Com amendoim, croquíssimo, continua por apenas R$ 9,95, gente. É um quilo e cem de amendoim. É uma delícia. O melhor preço. E sabe aqueles doces que você não encontra mais em qualquer lugar? Tem um monte, que Maria Mole, olha. Pé de moleque, é, para lembrar a infância, né? É, olha só que bacana, olha, de caixa, né? Com preço imbatível. Tem que aproveitar, qual que é o endereço? A Docepan fica na Avenida Rodrigues Alves, 2111. Telefone? 3234-5100. Docepan? Uma delícia de loja. Vem pra cá.